Continuando aqui, nesse dia de hoje, nessa cobertura, com mais uma integrância do Conselho do Telar e falando aí sobre a importância da renovação, mais quatro anos podendo estar na ação em defesa das nossas crianças, das nossas adolescentes. Falar a importância desse órgão também, né, Gal? Bom dia. Bom dia, JC. Bom dia a todos. Muitíssimo importante. Quando o Conselho foi criado, foi pensando justamente nos direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Direitos esses que não eram respeitados. Antes eles não tinham vez e voz, hoje eles têm. Não esquecendo dos deveres, né, de todos também. E estando reeleita, mais uma vez, agradecer a população por confiar em mim e no meu trabalho. Falar na questão de direito, agora como a gente buscar, né, um ponto de equilíbrio diante da realidade que está vivendo aí, né, principalmente emocional, né, você vê a questão de chegar da rede social, aquela coisa toda, realmente há um descontrole total. E como manter esse ponto de equilíbrio, principalmente aí para o jovem e adolescente, realmente que acaba saindo do foco em toda essa estrutura? JC, eu acredito que cuidando da raiz, que são os pais, eles precisam ir em busca de ajuda quando tem uma dificuldade de lidar com criança e adolescente, que a gente sabe que o mundo está totalmente mudado. Ou as pessoas mudaram sua forma de agir, a forma de educar, e as crianças hoje estão sem limites. Quem dá esses limites são os pais. Então, a partir do momento que eles começarem a dar os limites, sem precisar agredir, sem precisar gritar, eles vão ter crianças melhores no futuro. Isso aqui é assim, é uma das mais experientes do grupo, da turma aí, né, já vem de outras oportunidades, já vem agora recentemente, né, mais quatro anos. O que você pode trazer de destaque, né, da importância da ação do conselho e aquilo que durante essa sua jornada você pôde visualizar e assim, não, o conselho é algo realmente fundamental para que a gente possa manter esse equilíbrio na sua estrutura? Muito, muito fundamental a parceria, né, com as secretarias, com o Ministério Público, que é enorme, com o Judiciário, e a população, a partir do momento que eles fazem as denúncias. Porque como a gente não tem uma bola de cristal para ver onde está acontecendo a violação, a população, a partir do momento que eles fazem essa denúncia, a gente consegue chegar até essa criança, esse adolescente que está passando por essa violação, e deixar claro aqui que as pessoas têm mania de dizer o conselho chegou, vai prender, criança não prende, o conselho não prende nem criança nem adolescente, muito menos o adulto, o conselho não tem poder de polícia. O que o conselho faz é orientar, né, e garantir que esses direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos. A mensagem que você deixa aí, né, principalmente a população, né, que realmente confiou, mais uma vez depositando aí esse voto lá, né, escolhendo o grau para continuar realmente aí frente ao conselho. Primeiro, desejar um Feliz Ano Novo a todos e todas, e dizer que continuarei me empenhando e dando tudo de mim para que o meu trabalho esteja sempre na visibilidade e que todos podem continuar confiando, que me darei como sempre me dei para fazer o melhor. Obrigado, Gal. Eu que agradeço.